Olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu tô aqui com o convidado ilustríssimo, que é o nosso querido Rafael. E aí, galera! Rafael é missionário da Comunidade e Vida, ele é consagrado. E hoje ele veio falar um pouco mais da experiência dele pra nós, né? É isso mesmo. Um pouco mais da experiência dele com Deus pra nós. Rafael, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é como foi a sua experiência com Deus? O que foi que você passou pra vir parar aqui em Natal? Thalia, e aí, galera? A minha primeira experiência com Deus foi em 2013. Eu já era de paróquia, mas eu vivi um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Eu tinha uma vida normal, como todos os outros jovens. Eu estudava, fazia faculdade, trabalhava. Eu era oficial R2, que a gente chama de oficial temporário. E aí, no meio disso tudo, nessa vida corrida, minha família, uma amiga minha no Rio me chamou para fazer um seminário de vida no Espírito Santo, na comunidade. Eu não pedi. O Neymar acabou de quase cair no 10 terceiro andar. Eu não sei o que eu tava falando. Não, lembrei. Sua amiga chamou. Pronto, ela me chamou para fazer esse seminário. Eu não pude ir nos dois dias. Eu só pude ir em um dia. Foi no domingo. E mesmo assim, mesmo indo só em um dia, não foi o suficiente para eu não ter uma experiência com Deus. Sim. Eu tive uma experiência com Deus. Na época, a minha experiência foi... Deus, Ele me visitava e Ele me fazia... Eu me recordava de todos os meus pecados, daquilo que foi ferido a Deus. E eu lembro especificamente de um pecado que eu cometi e que, na época, eu senti que feriu muito a Deus. E na hora do momento que o jovem estava rezando por mim, Deus me falou assim, Rafael, está vendo esse pecado? Está vendo esse dia? Esse foi o dia que eu mais te amei. Então, a minha experiência com Deus foi essa experiência do amor de Deus, com a misericórdia de Deus, que mesmo ali, eu cometendo, para mim, o pior pecado do mundo, Ele veio e me amou. E aí, depois disso, eu fui me relacionando com os missionários da comunidade Shalom, fui vendo o estilo de vida deles, a maneira que eles servem a Deus, como eles se dedicam, como eles têm um coração voltado para o reino dos céus e para a salvação dos jovens, dos homens. Isso foi inflamando o meu coração, eu fui me identificando, eu comecei a desejar. E na medida que eu fui desejando a vida deles, as outras coisas da minha vida, eu começo a perder o sabor. Porque, no meu coração, eu senti um chamado que a minha felicidade estaria lá, não mais o que eu estava fazendo. E aí, eu fiz o vocacional na comunidade Shalom, durante um ano, fui me identificando ainda mais, Deus foi confirmando esse chamado e cá estou eu. Já morei em Fortaleza, no interior do Ceará, em Pacajus, e cá estou há três anos. Ah, gente, eu acho muito lindo. Ver o testemunho dos outros é uma confirmação para nós mesmos, né? Do nosso testemunho de que Deus nos ama, de que Deus faz coisas nas nossas vidas. Então, é muito bom saber o testemunho de outras pessoas. Show! No vídeo passado, nós trouxemos a Larissa, e a Larissa é consagrada na comunidade Aliança, e hoje, nós trouxemos o Rafael, que é consagrado na comunidade de vida. Então, Rafael, o que é a comunidade de vida? Talia a comunidade de vida são aqueles homens e mulheres que, tendo uma experiência com Jesus ressuscitado, eles recebem o chamado de deixar tudo, tudo. Bens, planos, expectativas, desejos de futuro, para ofertar a sua vida por amor a Jesus, em vista do reino dos céus, em vista da humanidade. Essa é a comunidade de vida. Então, nós trilhamos todo um processo vocacional, como eu falei, e aí, na maneira que a gente vai se identificando, a gente dá esse passo no vocacional, manda a carta, e é enviado para uma outra cidade, ou outro país. No caso, você trilha um caminho de consagração através da vida missionária. Então, hoje eu sou consagrado, mas eu trilhei esse caminho. Meu primeiro ano, eu fui enviado para Fortaleza, onde é a nossa casa-mãe. Lá, eu fui aprofundando no carisma, como comunidade de vida. A pobreza, a obediência, a castidade, a humildade, como comunidade de vida, que é a mesma, mas se vive de uma forma um pouco diferente da comunidade de aliança e da obra. Que conselho você daria para alguém que se sente amado à comunidade de vida, especialmente os vocacionados? Eita, vocacionados. Bom, um tempo de vocacional é aquele medo. Será que eu estou tomando a decisão certa? Será que Deus... Será que não é minha carne? O medo vem, tudo vem e a gente fica perdido. Mas o conselho é tenha a consciência e a certeza de que Deus governa a sua vida e o mundo. Se você se sente chamado à comunidade de vida, Deus não é incoerente. Ele não coloca um desejo irrealizável no seu coração, como diz Santa Teresinha. Se você sente no coração que é isso, por mais que lá na frente você veja que está errado, mas Deus governa a sua vida. E este pode ser o tempo que Deus quer fazer de você mais santo e por isso te pede esse chamado. Ou pode ser também que você deixe esse chamado hoje e lá na frente ele só queria o seu sim, como aconteceu com Abraão, que Deus pediu o Isaac, mas chegou na hora. Mas ele queria saber o tamanho da fé de Abraão. Da fé de Abraão. Exatamente. Então é esse o conceito. Deus governa o mundo, governa a sua vida e ele quer te fazer mais santa. Escutaram, né? Preste atenção. Escutou, né? Olha, você não me deixa nervosa, viu, Rafael? Rafa, quando você foi chamada à comunidade de vida e você decidiu dar esse sim a Deus, qual foi a coisa mais difícil que você teve que deixar aí no meio do caminho? na época, eu vou te dizer, não teve assim o mais difícil, porque eu sou tão, assim, eu era e sou e tão apaixonado que na época, assim, não teve aquela coisa mais difícil. Mas durante o caminho as coisas começaram a... eita, agora tá começando o erro. Eita, tá doendo agora. Mas, na época, assim, depois, começou a doer muito ter deixado a minha família, né? O fato de eu não participar do crescimento da criação das minhas sobrinhas. Eu tenho duas sobrinhas pequenininhas e uma mais velha do que eu. não participar da criação delas, da rotina delas, né? Não poder levá-las pra escola, não poder buscá-las na escola, realmente, me dói e na época me doeu um pouco porque eu refleti sobre isso. Deixar um plano assim pro futuro, porque eu sempre fui muito ambicioso, né? Hoje eu sou menos, assim, que Deus vai purificando. Mas eu sempre tive um desejo muito grande de ser rico. É, eu faço um compromisso de pobreza, queria ser rico. Então, deixar a expectativa de um futuro promissor pra mim me doeu. E hoje eu não perco nada. Hoje, ter o meu futuro, a minha vida nas mãos de Deus, me dá coisas, Deus me dá coisas, mas não só como dá mesmo, mas Ele me confia coisas que é muito maior do que eu, assim. Então, a minha família, o meu futuro, o meu futuro, né? O que poderia ser o meu futuro foram as coisas mais difíceis, Taliha. Eu não sei nem o que dizer sobre isso. Ai, não sei nem o que dizer. É, é difícil, mas, gente, hoje eu recebi cem vezes mais, cem vezes mais, Taliha. Eu recebi cem vezes mais pais, mães, primos, irmãos. Filhos, sobrinhos. Filhos, sobrinhos, muitos, muitos filhos, muitos sobrinhos. Eu recebi cem vezes mais alegrias na vida, minha vida ganhou muito mais sentido, com certeza. Nem mais você corta essa parte que eu fiquei pensando que eu ia falar. Diante de todas essas aventuras, conta pra gente uma história muito engraçada que você passou. Eita, Deus, uma história muito engraçada. Pronto, morava antigamente minha mãe e eu, então eu nunca precisei cozinhar, porque minha mãe sempre cozinhava. mas missionário não vai com a mãe, né? Missionário vai sozinho. É bom. É bom que vá sozinho. Quando eu cheguei no postulantado, meu primeiro ano de missão, acho que uma semana, não, minto, já tinha um tempinho, uma semana é outra história engraçada. Quando eu tava mais ou menos cinco meses, pediram pra eu fazer um cuscuz. Cuscuz? Ora, quem não sabe fazer um cuscuz? Eu não sabia fazer um cuscuz. E o Neymar. O Neymar também não sabe fazer cuscuz. E aí, a gente tem um final de semana bem corrido, porque tem as atividades de evangelização, tem pregação, tem alguns meus irmãos de uma missão. E aí, eu fiquei responsável por fazer o jantar. O jantar era cuscuz com calabresa. Eu sei fazer, sabia fazer? Não sabia. Mas, eu fui me arriscar, né? E aí, eu lá fazendo, saí da missa correndo, comecei a fazer, coloquei cuscuz na cuscuzera e tal. E aí, eu fui pro quarto. Nisso que eu fui pro quarto, o cuscuz ficou lá. O cuscuz ficou lá. Porque tem que estar um tempinho na água ferver e tal. E aí, chegou um irmão, Rafael, coloca a roupa que o Robertão, que era o nosso coordenador de casa, conseguiu comprar pizza pra gente, a gente vai pra pizzaria que não sei o que. Aí, eu todo animado, eu falei, como é que era o nome dele? Silas, olha o cuscuz que eu vou trocar de roupa. Aí, eu corri pra trocar de roupa e ele olhando o cuscuz, né? Despreocupado, ele tava olhando o cuscuz. Sendo que na hora de ir embora, foi todo mundo ir embora. E o cuscuz ficou lá. E o cuscuz ficou lá, tá entendendo? Aí, beleza, a gente foi pro shopping, era bem pertinho da nossa casa, a gente ficou lá convivendo com os outros irmãos. Daqui a pouquinho, um irmão, uma pessoa, liga pro Roberto, que era o meu coordenador de casa. Roberto, os bombeiros entraram na sua casa. Falha meu Deus! Entraram na sua casa, porque sua casa tá pegando fogo. Eu não tive reação. Aí, ele falou assim, Rafael, ele deixou, você deixou alguma coisa no fogo? Aí, eu, não, claro que não. Aí, eu, claro que sim, o cuscuz. Aí, eu saí correndo, eram uns 15 minutos. Foi 15 minutos, correndo, 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 correndo. Quando eu cheguei lá, a porta já tava arrombada, a casa tava normal. Graças a Deus. A panela do cuscuz só queimou, o cuscuz só queimou um pouquinho assim em cima, que a gente comeu depois, com certeza. E aí, com certeza. É, com certeza. Mas aí, a história engraçada foi porque, a pessoa que ligou para o Roberto, era uma pessoa de, muito distante, porque a minha vizinha, conhece alguém do xalão, que conhece alguém do xalão, que ligou para essa outra pessoa, que no fim da história, eram as três pessoas, envolvidas na história. Depois, a minha fama, foi a fama da pessoa que botou fogo na casa. É. Essa é a nossa, uma das histórias engraçadas. Mas, a vida missionária, ela tem muitas histórias engraçadas, não só na vida comunitária, nessa convivência com os irmãos, mas na vida em missão mesmo, já teve situações, tem uma história que, eu fui em missão, para um interior, eu esqueci o nome, interior de Pacajus, é o nome de um peixe, Curumatã, acho que é Curumatã. E aí, é muito, é um interiorzinho assim, vem gente, aí, a gente estava evangelizando, nós evangelizamos nas ruas, nas casas, à noite, a gente fazia uma noite de louvor, e aí, no outro dia, no domingo, a gente foi almoçar, na casa de uma família, bem simples, no interior, cria muita porca, muita galinha. Sim, 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 sim. E aí, eu nunca tinha visto um porco tão grande, quando eu cheguei, no quintal dessa família, tinha uma porca, mas só que ela estava de lado, aí eu perguntei para ela, e esse daqui é uma porca ou uma vaca? Gente! É de tão grande, muito, muito grande. E aí, eu fiquei assim, assustado, né, aí eu quis montar na porca. Claro, a pessoa mora no Rio de Janeiro. Mói da é a errada! Mói da é a errada! E aí, eu fui e montei na porca, a porca me jogou para o lado, eu caí em cima do... na abrenha, aí, assim, eu... Foi, assim, uma das minhas aventuras. Essas são as aventuras da vida missionária. É... Esse momento, nós vamos fazer uma... uma coisa mais dinâmica, certo? Vai ser tipo uma brincadeira. Que vai ser assim, eu vou dizer uma palavra, e você vai dizer a primeira coisa que vem, assim, de supetão na sua cabeça. Tá, show de bola. Certo? Não, não é para pensar, é para... Tá, vou tentar. Vou dizer assim. Vou tentar, porque o meu pensamento não é tão... Mas vamos lá. Mas vai dar certo. É... Uma música. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Eu não conheço a música, mas eu vou procurar. Você também que não conhece, procure aí, o seu caso. Vai, é... Um ano. 2004. Por quê? Não sei. Tu falou para não pensar. Eu achei que você ia dizer alguma coisa bem filosófica, sei lá, sei lá, 24. O que é 24? Sei lá, não sei. 2004. Tá bom, então. 2004. Uma palavra. Deus é amor. Góspio. Góspio. Ele é góspio. Não, é porque eu não estou pensando. Muito bem. Tá vendo isso? Isso quer dizer que já está internalizado no coração dele. É, né? Um esporte. Corrida. Que massa. É, eu corro. Que massa. Uma comida. Feijoada. Com certeza. Com farofa. Nescau ou Toninho? Nescau. Café com leite. Ou café. É melhor. Ok. Uma pessoa. Minha mãe. Um santo. Pode ser uma santa também. Sem pensar, somenade claraval. Sem pensar. Sem pensar. Somenade claraval. Ok. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Muito obrigada, Rafa, por ter vindo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, que vai nos ajudar a propagar o que a gente está fazendo aqui. Essa é ação de evangelização. Se você tem alguma sugestão de vídeo, eu lembro que pediram para falar sobre a comunidade de vida no vídeo passado. Então, legal que a gente já está trazendo aqui. Se você tem alguma sugestão de vídeo, deixa na caixa de comentários aqui embaixo. Fala no nosso Instagram também, que é arroba xalonatal, que nós iremos te responder por lá, caso você tenha alguma dúvida. É isso. Tem mais alguma coisa para falar, Rafa? É isso. Pois tá bom. Deus abençoe vocês. Tchau. Fiquem com Deus. Xalão. Xalão. Xalão.